Olá, meu nome é Carolina, sou acadêmica da UFMS Ciclopos do Pantanal, aqui na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eu e mais quatro colegas elaboramos um projeto na disciplina de Educação Ambiental do Clube de Ciências Biológicas de Licenciatura, onde vamos apontar como ocorre a poluição do rio através dos esgotos. Você sabia que os produtos de limpeza que você utiliza dentro de casa podem poluir o rio? Pois as espumas desses produtos escorrem pelos ralos, pias, tanques, entre outros, a maioria possui em sua composição fosfato, que é um composto que causa um grande prejuízo na natureza e segue para as redes de esgotos, chegando no rio, prejudicando a fauna e a flora do meio ambiente, podem causar a morte de micro-organismos, micro-organismos esses que possuem uma função muito importante de decomposição e reequilíbrio da vida no rio e no meio ambiente da natureza. Uma solução seria o uso de produtos ecológicos que possam minimizar os impactos que esses produtos de limpeza causam na natureza e que podem ser feitos dentro de casa, com produtos direto da sua cozinha e de fácil acesso. Então esses são os ingredientes para fazer o detergente multiuso. Você vai utilizar 1 litro de água morna, 1 colher de vinagre, 1 colher de amônia e 2 colheres de bicarbonato de sódio. A amônia você encontra nas farmácias e custa menos que 4 reais, então como a gente vai utilizar apenas 1 colher, ela vai render muitas outras receitas. Depois de pronto, colocamos no recipiente o que sobrar podemos colocar em uma garrafa PET. Lembrando sempre de colocar rótulo para que não ocorra nenhum tipo de acidente. Utilize o produto em qualquer tipo de limpeza em substituição aos multiusos convencionais. Para a limpeza da pia, despeja vinagre e deixe descansar durante a noite, enxaguando pela manhã. O vinagre contém alta concentração de ácido acético, uma substância capaz de tirar gorduras, ele desinfeta, dá brilho e elimina odores. Pode-se utilizar o vinagre à vontade na limpeza de casa, que não vai causar prejuízo algum para o meio ambiente. Olá, me chamo Yara Toji de Moraes, sou uma desintegrante desse grupo que elaborou um projeto chamado Limpeza Verde. Nesse finalzinho, eu vou estar falando sobre a necessidade da conservação ambiental. Para quem não sabe, a conservação ambiental está relacionada com o uso racional e sustentável de recursos naturais, garantindo sua existência para gerações futuras. Na prática, esse conceito prevê uma relação harmônica entre seres humanos e natureza. A necessidade de termos uma conservação ambiental garante que as gerações futuras contem com esses recursos naturais para sua manutenção e sua subsistência. Além disso, é uma maneira eficaz de cuidarmos do habitat de espécies da nossa fauna e flora, impedindo que prantos e animais entrem em extinção. Desse modo, a conservação ambiental contribui para as ideias de uso sustentável, procurando garantir um equilíbrio entre as atividades humanas e a renovação desses recursos naturais. Legenda Adriana Zanotto